Sabadão, o Rafael agora vai correr na pista, a gente vai fazer um treino que é o seguinte, ele vai fazer um quilômetro, volta, descansa, de novo, descansa, e de novo, vamos fechar os três quilômetros, entre eles, cada quilômetro o intervalo, cinco minutos, ele vai correr, olha aí, tá tudo preparado aí, e eu vou de patins. Olha só quem é que eu vejo, meu amigo Rodgers Feitosa, quem vai fazer concursos, o Rodgers também é um treinador muito bom de corrida, não só corrida como natação, tem algumas provas também como natação, então preparo físico antecipado é importantíssimo, o pessoal de procura com quanto tempo de antecedência? É, geralmente muito, muito apertado no tempo, mais, pelo menos 30 dias de antecedência, o que às vezes é pouco, é bom sempre você se programar para procurar antes, mas, não tendo como, foi o jeito, só teve como procurar agora e tal, é, fica atento à lesão, o índice de lesão em concurseiros que vem, né, começam a praticar o esporte já muito cedo e muito perto, é muito alto, então é, fica preocupado com lesão, trabalha mais volume mesmo, entendeu, cuidado com as intensidades, tenta trabalhar a intensidade de uma forma mais segura, num transporte na academia, na dentro da piscina. E quais são os alongamentos de tudo e aquecimento antes da prova? Quanto tempo antes o cara deve fazer e o que deve fazer? Bem, tu pode fazer alguns exercícios específicos que simulam até a corrida, como exercícios de skimp, correndo no mesmo local, tá bom? É, o próprio trote mesmo, a produção do velho, do café, com vários sprints, velocidade, estimular as firmas de contração rápida. Dando esses estímulos, fica bem melhor para na hora da corrida, na hora que você for fazer o teste, você reagir, o teu corpo responder melhor. Sabe aquela sensação que tu tem quando começa um treino e parece que os primeiros métodos ali são os piores? Pois é, o teu corpo acordando, é o teu corpo aquecendo, se tu deixar para fazer isso só na hora do teste, é pior. Então faz logo esse aquecimento antes, na hora do teste, teu corpo já vai estar ligado, já vai estar bem antenado e vai conseguir responder bem melhor. Valeu! Como é que foi o primeiro quilômetro? Primeiro quilômetro, com a ajuda do aquecimento, foi tranquilo, mantendo a respiração regular, a concentração nas pernas e o restante tranquilo. Ele fala uma coisa importante, o ritmo. Você não pode ter muita quebra de ritmo na corrida não. Se você manter um ritmo constante, você vai ter um melhor fluxo de respiração. Se você ficar alternando o ritmo, a sua respiração tem que se adequar também. Então ele manteve um ritmo constante e eu quero que ele mantenha essa constância nos próximos 2 km. Faltam só 100 metros e eu vou colocar ele para correr em velocidade total. Esses últimos 100 metros. Vamos imaginar que está em cima do tempo, a partir dessa placa. Bora! Tudo, vai! Vai, vai com tudo, vai! Até outra placa! Foca na placa e chega lá o mais rápido possível. Vamos! Bora! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Vou passar para os frentinhos. Mais rápido! Bora! Bora! Mais forte! 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 Opa! É isso aí! Esse foi o treino de corrida. A resistência dele está 100%. Eu gosto de ser assim. Treino! Não desista! Acredite em você! Inscreva-se no canal! Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários! Ou então vá no meu Instagram! Arroba Saúde e Superação! Quer dar um tchauzinho para essa saúde? Está bem! Tem! Dá para falar hoje? Tá! Foi! Foi! Tchau! 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 Tchau!